Estão, espero que seja tudo ótimo. Estou aqui com a Clarinha. 800 mil views deve estar bom. Bom. E é o seguinte, tropinha. A gente vai trolar o El Gato hoje, meu parceiro. A gente acabou de chegar aqui, ó, no condomínio aqui, ó. Agora são... Vai ficar na cara desse. 10 horas da manhã a gente tinha combinado com o Johnny sobre a gente fazer essa trollagem com ele. 10 horas da manhã. E é o seguinte, rapaziada. A gente vai chegar lá no Gato e vai, tipo, se meter o louco com ele. Falar assim, mano, agora nós estamos namorando, tio. Tá ligado? E agora é o seguinte, você vai ter que autorizar. Você vai ter que autorizar a sua desgraça. Ou se autoriza, eu saio. Ele não, mas eu ia te tirar de qualquer jeito. Não adianta você sair, que ele sai. Como que você acha que ele vai agir? Não sei, mano. O El Gato é imprevisível, mas... Ou ele vai falar os dois pra fora da Los Grandes. Ou... Foda-se. Nossa. Vai embora da minha casa. Depende muito do humor dele, né? Mas, enfim, só uma trollagenzinha. A gente já deixou o Jones avisado. Já tem câmera posicionada lá no quarto. Então, dá tudo certo. É isso. Bora lá. Eu acho que ele deve estar no quarto dele. A gente começou com ele antes de me mandar mensagem pra ele. Então, se já está tudo pronto. Se as câmeras já estão tudo... Posicionadas. Posicionadas. Né, rapaziada? Porque não é uma trollagem, né, cara? Então, eu acho que provavelmente as câmeras devem estar lá embaixo da cama. Embaixo da cama. Se bem que não tem câmera que fica embaixo da cama pra filmar, mano. Vamos bater aqui na cama, gente. A cama embaixo da cama vai filmar o quê? O que foi, hein? Não, filho, já ouviu. Ai, meu Deus. E é cachorro, hein? E aí? Já está tudo pronto lá? Tá, tudo pronto. Deixa eu pegar esse momento. Você posiciona... Onde que as câmeras estão posicionadas? Ó. Perfeito. Meu irmão está lá em cima, tá? Olha o cachorro, mano. Estou descansando um pouquinho, vai estar super de boa. Acho que vamos lá. Posicionar as câmeras lá. Ele está no quarto. E a gente fica lá no pessoal, fica no quarto. Tem um novo, né? Bora. Já percebeu que estou ficando fora? Você está, mano. Você está chegando no nível já do bambam, mano. Caralho, mano. Boa. Quando eu cheguei aqui, não era assim. Não, cara. Vou deixar mais. Beleza. Ah, sim. Ai, quase me levou junto, Jair. Porque eu tinha que ir para o momento de ir na frente, para passar. A few moments later. Não dá, mano. E aí, Jatão? Boa noite. Tudo bem? E aí? E aí? Tava... Tinha uma sonequinha? Tá boa? Tava fudendo, hein? Tava fudendo. Tava fudendo. Tô ficando ideia aqui. O que que tá pegando? Ah, garoto. A gente tem que contar um baboso meio delicado com você, ligado? O que foi? Tô gostando de você. A gente tá namorando. É. Eu e a Clara, a gente tamo namorando. Namorando mesmo? Uhum. Eu fiquei casando aqui. Tipo, já faz um tempo já que a gente tá ficando. Desde aquele vídeo lá que a gente gravou, desde os primeiros... Tropa, mas não é culpa minha, é o vídeo. O vídeo que tá baixo, não é culpa minha, tá ligado? Não é culpa minha. A gente ficou após o vídeo. É, a gente... A gente ficou após o vídeo, caralho. Transou. A mão. A mão da Clara. A mão da Clara, a mão. Ai, meu Deus. Eu não queria falar que é feio, não. Vocês estão... O que? Ai, ai, meu Deus. Hum, namorando. É, eu e ela. É, aham. Não, você e eu, bicho. E quer ficar junto pra sempre. Só pra sempre. Ah, mano, ai... Quem é que vai cair? Quem vai cair na troca da casa? A gente quer ficar junto pra sempre. Ninguém fala isso mais, não. Tua boa hoje, não, mano. Tipo, assim, como você falou, a gente não pode ficar... Na GH. Na GH, espada. E como ela tá lá na GH, acho que seria mais da hora de ela morar comigo. Obrigado? Outra embala? Oi. De Nicosano, mano. Fiz 17. Mano, você sabe que você é muito do mundo pra morar junto com os outros, não. Ah, mas eu moro só assim. Tipo, morar... Tipo, eu fiquei três meses morando sozinho. Hum. Agora... Agora ficar morando com a mulher... Quando você entra em casa? Ainda não, mano. 20 anos. Você ainda não entendeu que vai ser papagaio, não, mano? Não, eu gosto. Olha só. Que merotilismo. Parece um dinossauro. Qual foi? Você nunca acreditou, né, mano? Que... É que a gente... A gente realmente não privou, assim, pra não contar pra ninguém. Quem é que vai... O Rodrigo não tá nem acreditando, velho. O Rodrigo tá nem acreditando. Ele já sabe que quer um troll aqui. Tá nem acreditando. Ele sabe que tem câmera gravando nele. Ele tá fazendo um vídeo, tá ligado? Ele sabe, mano. Ele sabe. Que é troll. Ah, as conversas é muito paia, mano. As conversas é muito paia, tá ligado? Tipo, é... Uma menina linda dessa. Ah, um menino lindo desse. Hum... Ó, pessoal. Tá, vamos lá. Vamos falar sério agora. É proibido namorar. Por que que a gente pode namorar? Mas... Quando a gente morava juntos. Sim. Mas por que que é proibido namorar? Porque a gente não quer o... O antiprofissional. O antiprofissional. Então... Ai, se ama. Paixão, os caralhos. Mas se eu pegar a Clarinha amanhã e botar um algemado com a Elisão, 24 horas, você vai deixar? Profissional. Ela vai dormir com a Elisão. Na zoeira, óbvio, né? Mas você sabe que a Elisão é retardada. Aí a Elisão faz a brinqueira. E aí, né, dormir com a Clarinha 24 horas. Vai ficar com raiva? A questão é o seguinte, mano. Tem coisas que não convêm. Tem coisas que não convêm a um casal. Então a gente da Rosgan não vai fazer o gemado mais com a Clarinha. Não vai fazer o gemado mais com você. Por quê? Porque a gente acha antiético. Beleza, não tem problema isso aí. Mas e se um dia vocês brigarem? Que agora tá... Mas um dia acorda e briga? A gente já tá... Vocês vão lá gravar? Vão ser profissional? A história? Porque... A gente já tá junto. É, a gente já tem um tempo. Já tem um tempo, já? Quanto tempo tem? Desde quando ela chegou. Desde que eu cheguei. E por que vocês não me contou, Caio? Porque a gente não... Pra não dar nenhum B.O. no profissionalismo. É, eu fico com medo da demissão. Não sei da sua reação, da reação do Marcos, do pessoal. Tanto que a gente prefira vir conversar com você do que vir com o Marcos. A gente tá ficando nas escondidas desde que eu cheguei. A gente já ficou na casa, já... Agora fala pra mim. É, vamos colocar. Sou eu no lugar do El Gato, mano. Eu... O tanto de reais que eu já fiz no trem bala. Tá ligado? O tanto de reais. Cê acha que trem bala, mano? Ia pegar a Clara quando? O trem bala, mano. O trem bala, mano. Sonso do jeito que ele é. Lerdo pra desgraça. Eu ia acreditar que dia. Eu já ia xingar e falar... Caralho, mano. Cê acha que eu vou acreditar nisso? Ah, foi eu e ela. A gente tava lá e... Lento, 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 lento. Mano, aqueles react que a gente fez dele. Só se, né? Melhorou depois daquilo. Mas daqueles react antigos... Deus tem misericórdia. Show. Gente, beijão. A gente deu o primeiro beijo e depois a gente... Parou de ficar mais. Esse trem bala é safa. Hã? 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 Não, pra suave, mano. Chegou. A gente chegou ao nível de tipo, chegar aqui e começa... Não, pra suave. Eu acho assim, gente. É profissional. É o trabalho de vocês. É. Não pode ter ciúme, mano. Porque ciúme ninguém aguenta, mano. Ciúme é uma coisa insuportável. Eu odeio que ciúme, mano. Então, foi lá. Aí, naquele vídeo, 24 horas também. A gente... Ela dormiu comigo e a gente... É? Hã? 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 Tô копando, péss? Tô... Não tem condição, não, mano. Foder, né? Fazer sexo. Transar. Meu bem, comecei a namorar com minha mulher, mano. A gente ficamos, nós ficamos três anos só fudendo, tá ligado? Pau, 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 né? Aí depois veio o cabeçudinho, mano. Aí depois que veio o cabeçudinho, nós começamos a transar mais. Pau, 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 pau. Eu sou a máquina de fazer sexo, mano. É, tem que ser responsável. Viaja, curte. Porra, não tem dinheiro, mano. Vai pro Cancun, Noronha. É, vive a vida de namoro do seu, né? Faz um lucro, um lucro pra caramba, mano. Mãe, nossa, a gente tá insano, ó. O GH é... Mãe, que porra é essa? Mãe, que porra, a gente tá insano. Pareceu que ele tava dentro... Mano, pareceu que esse cachorro tava dentro do estúdio do gato, viado. Foi por isso que eu voltei, que eu achei que ele tava dentro do estúdio do gato, viado. Nada a ver, mano. Foi com esse cachorro que tava olhando desse jeito, viado. Ai, se fudeu, mano. Não, 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 não. É muito sexy. Ai, cara, isso aí não pode, não, mano. Eu tô brincando aqui, mas eu vou botar o marco pra falar com vocês, porque eu não sei falar sério essas coisas. Vou botar o marco pra falar com vocês, mano. Não, eu vou botar o marco pra começar com vocês. A gente para, a gente para. A gente para? É, só na gravação, né? Depois a gente vai lá atrás da gente. Por isso que a gente quer morar junto. Negócios morar junto, então, mano. Agora vocês tem que tomar cuidado, gente, é sério. Vocês são muito novos, gente. Eu acho que vocês é muito novos. Vocês não estão na idade disso. Você é emancipado, mas você não tem 18 anos, mano. E eu não acho isso, assim, eu acho, Trey, que esse é o momento de você viver, cara. Você tem 20, mano. Você é mais irresponsável do que ele. Você tem 20, mas você é mais irresponsável do que ele que tem 17. Eu tô falando de responsabilidade, mano. Tem que ser responsável. E a Clara tá alisando com força, menina. Ah, bicho, isso é louca. Ele me deixou maluca. Tirou minhas estruturas, mano, por ele. Tem que ter idade pra namorar por causa disso. Tirou minhas estruturas. Tirou minhas estruturas, menina. Essa é a Clara, menina. Se não sentimento, você não domina o quê? Você controla o emocional. Ah, mas a gente sente... Já vai ter terapia também, né? Pra ajudar nisso. Terapia. É, pra saber controlar, porque tá difícil. Obrigada, tá de boa, Cê? Pra tratar de boa, caralho, mano. Tem que sossegar o homem, né? Ah, vou um pouco. Não pode ser assim, não. A gente vai tentar. Tá bom. Não vai tentar, não. Vocês vão... Eu vou pagar psicólogo pra vocês. Não tem que tratar. Isso aí demorou. Isso é paixão, paixão é doença. Tem que tratar pra ver o que vocês querem. Trata isso aí, porque isso aí, olha, tá parecendo nifomania com o cara aí. É agente ético. Isso não é agente ético. Agora, imagina se vaza. Ó, o que que causa para os velhos grandes? Diz a casa da putaria. É, a casa da putaria. Ai, mano. Los grandes agora vai ser brega, filho. Vou até mudar... Me lembra de mudar meu nome, mano. Meu nome agora... Deixa eu ver. Vai ser puteiro agora. Vai ser... É... Puteiro. PTR agora vai ser minha sigla agora, mano. Vou usar PTR. PTR, tropa. Agora não é LGD mais não, nem é o mais não. Agora é PTR agora. Losputeiro. Eu não sei, eu vou botar o marco e vou lá com vocês. Eu vou botar o marco. É lá, gente. Não precisa falar pra ele, não. Oxi. Não precisa não, mano. Não tem dessa. Aqui é um time. Tem um responsável por cada coisa. Vocês têm as responsabilidades de vocês. Não pode ser ausentado a responsabilidade de vocês. Se não, você tem a responsabilidade de vocês. Agora, vocês vão ter que se tratar, mano. Vocês estão doentes de amor, mano? Ah, eu não acho que é doença. É claro que é doença, mano. Não, mas beleza. Pode namorar, mas tem que controlar. Só essa questão do... Já. Eu vou com foco. Tá de boa, assim? Eu não tô de boa, não. Vamos conversar. Vou te falar com o marco, a gente tem que ter conversa. Mas a gente não vai deixar... Pô, você vai tirar a gente de uma organização a cada dia? Eu não vou tirar. Não, se vocês ficarem se pegando aí tudo quanto é... Mas vocês vão ficar se pegando aí tudo quanto é lugar? Não tem como ficar no time assim. E aí, a gente pode lá, a gente consegue. Meu Deus do céu, cara, vai dar merda, essa porra. Vai dar merda, vai. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Agora eu quero ver se você ama mesmo, cê vai pagar a multa. Eita! Não, eu vou querer separar. Claro, você pro seu canto, né? E eu tenho balinha no meu canto. Não quero separar, né? Não quero pagar a multa, não. Gente, eu vou falar. Ah, tá. O importante é o nosso amor e o nosso coração. Gente, eu vou falar com vocês agora como amigos. Esse é o gato patrão. Vou conversar com vocês como amigos, tá bom? É sério, conversando com vocês como amigos mesmo. Gostar de alguém é muito bom. Ter alguém pra amar, ter alguém pra ver, alguém pra contar, né? Alguém que acredita na gente, que confia na gente, que vai estar junto. Isso é maravilhoso, isso é a melhor coisa do mundo. Gente, o que vocês estão fazendo é burrice. É ser burro. É muito burrice também bala. Tipo, vocês vão começar a namorar. É muito legal você encontrar alguém, amar, ser um sentimento muito bom. Alguém que sonha com você, alguém que acredite com você, alguém que vai estar do teu lado o tempo inteiro. Isso é maravilhoso, gente. Você ama, é bom. Só que quando vocês começam o relacionamento, o relacionamento eles têm que colocar você pra cima, porra. Como é que vocês começam o relacionamento que começa afundando vocês? A trabalho profissional, vocês estão fazendo um bagulho antiético numa casa. Sei, a gente precisa controlar. Já quer sair do time, quer sair da loja grande, não sei o quê. A gente queria conversar com vocês. Não sei se você não deixar, se você não concordar. Mas todas essas dicas que você tá passando, a gente vai absorver pra tentar melhorar, entendeu? Certo. Gente, ó, vocês têm que fazer da relação de vocês algo bom, mano. Você tem que focar, fazer ele fazer a live, entendeu? Vamos te falar, faz, faz, trabalhe. A gente tem feito live. Vocês têm que fazer live juntos, tem que motivar ela a fazer vídeo, tiktok, trabalhar a carreira dela pra começar a fazer live. Tipo, não é um relacionamento que, tipo, não deixar, então. É isso. Não, transar pra ver. Vamos fazer a... Não, é porque eu tô com ela, né? Se você... Quero só transar, só fazer sexo. E, tipo, uma loja grande e ela preferiu pra com ela, porque é o amor da minha vida, né? Tá bom. O tempo dirá, né? Tá de boa então, você... Tá de boa. Eu vou botar uma... Eu vou conversar com o Marco, mano. A gente resolve, tal. A gente vê que vai resolver a gente, pô. Não, caralho, calma. Mas com o tempo. Vocês estão afobados, pô, mano. Com o tempo. Não, tá mais ou menos, né? Vocês estão fazendo bagulho lá em casa, cara. Tá bom? Você é feio demais, ô. Você é feio, mano. A gente é, acho que tem que ser profissional, mano. É, a gente errou, mas... É, a gente... Valeu a pena. Não, mano, é sério mesmo. Valeu a pena. Eu... Vocês têm que falar sério, tem que levar a sério as coisas. Né? Eu sei que vocês é novo, mas a gente tem momento de brincar e tem momento de falar sério. São momentos de falar sério. Vou chamar o Marco, a gente vai sempre conversa. Não, você desculpa. Não, eu não tenho o que desculpar, não. Ninguém manda no coração, né? Mas... O que é isso aqui? Malinha, insano. O que é isso aqui, maluco? Malinha. Não vai ver a câmera. Por isso que eu desconfiei. Então, o cara não se controla, é pra tu poder... Ah, que prazer é essa, mano? Agora pronto, nem quando o trem parece safadão assim. É um anjinho. Safadão, anjinho, não ser lerdo, lento, devagar, lesma... Mano, muito fraquinho. Tartaruga. Eu desculpei, mas eu sabia que eu acho que confunda o fundo que vocês... De vez em quando vocês estão... Não! 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 Hum... Ele não falou que acho que vocês estão... Beta, beta. Não, não, não. Não vai nessa calça. É, não fala nada, não, não. Quem acha que eles dão uns pegas com o digitão? Ah, não, não, não. Agora eu tô no canal, agora eu vou te falar vocês, mano. Agora eu vou te falar, mano. Dez vídeos de chip, vocês não vêem nada, mano. Vocês estão namorando aí? Rapaziada, foi essa trollagem. Esse vídeo merece muito like. A gente foi... A gente foi uma... Não, você acreditou? Pode falar. A gente conseguiu, né? Eu, rapaziada. Não, a hora que falou que vocês faziam é na piscina. Eu não acreditei, não. Falei, mano, você tá com cagando o trem bala. Trem bala, fazer isso? Na piscina é o trem bala. O trem bala. Aí é por isso que não dá pra acreditar, mano. Não aguenta nada. Esse like demorou, rapaziada. Então é isso. Deixa eu dar uma mijada aqui, mano. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.